Porra, Lorde, essa noite eu tive o seu impossível da porra, velho. Oxi, impossível? Você sonha aqui perder a virgindade, filho. Aí só se for, ó... Hã? Ô, Lorde, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o cu. Só se for, eu me assim, ó. Não, pô, eu sonha que seu gadernal pegou sua mãe, Lorde. Você falou impossível. Eu achei que era um negócio impossível, mas eu peguei ela ontem. O Mark, você é muito linguarudo. Fez a escada pra ela cantar pra todo mundo, né, imbecil? Eu peguei ela onde, rapaz? No brega, eu levei ela pro brega assim. Na verdade, ela já tava lá, já. Como é? Ó pra lá. Tem o que lá? Não, eu já posso olhar, já foi. Lorde, você sabe me dizer o que foi que uma impressora falou pra outra? Eu sei lá. Essa impressora é impressão minha ou é foi a sua? Não. Essa folha é sua ou é impressão minha? Eu não vou mentir. Eu não entendi esse final, não, pô. E essa impressora fala desde que dia? Que dia é uma impressora? A impressora, pô. É aquele negócio, tá ligado? Que esquenta o pão, pô. Homem, então eu vou comprar uma pra esquentar meu pão. Que os pão daqui é cru, que só porra, tu é doido? Não é aquela massa assim que tu peces? Esse é aquele negócio que é esse pão. Isso aí que você falou é terradeira, pô. Quem? O que você falou? Quem te perguntou a minha casa? Mudando de pau pra cacete aqui com todo respeito. Ô, Lordanha, tu já fez a comida já? Não, eu não fiz a comida não, porque é hoje é domingo, pô. Eu vou fazer a comida de mais tarde. Se você for fazer feixe, você dá o rabo pra mim? Eu dou. Rapaz, essa zoada da peste na rua, eu só me lembrei na época que eu era no brega de cacete. Rapaz, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você já foi no brega tirar esse cabaço? Oxe, já sei maluco, é ter uma vez que eu fui na minha primeira vez, pô. Eu era virgem ainda, aí a trabalhadora de lá falou... Vamos começar de quatro. É agora mais tarde. Mas que cabinha cabaço mesmo, né, rapaz? Não, pô. Foi porque eu não tinha entendimento das coisas direito, não, pô. Ô, Lorde, me desculpa a intermetida na sua conversa com o Gadernal. Mas eu tava lá nesse dia? Lá onde é, pê? Sabe de nada, meu pitty. Sabe de nada, inocente. Ai! Eu dei a lisantina no meu cabelo? Ô, Lorde, você sabe a piada do pônei? Eu não conheço não, molecate. Eu também não. Pera aí. É, pô, nem, eu, pô, nem, eu, entendeu? E você, por um acaso, já fecha o pisco? Eu não vou limitar você, não. Mas eu acho que não, velho. E você sabe o que é isso? E o que é? Você chega e eu... Pisco. Ah, e só tem viado. Menos eu. Então, quer dizer que todo mundo é que é viado, só você que é homem? É. Só você que é homem, né? Não tem nada pra almoçar, não. Não tem pra almoçar, não. Não, eu já vi comida, já. Comida com a boca ou com outra coisa? Outra coisa. Mas que cabinha safada, velho. Eita, minha safada. Porra, meu pinte. Ela é 50 conto. Aonde? Não brega. Ô, Lorde. Tu foste pra mansão e não levaste alicate por quê? Tu nunca me acreditava, não, feio. Puta só, ladrão só. E quem é feio sempre tá na piã. Então é por isso, a mãe só dá só. É. Lorde, tu viu quem foi que voltou a ser convocado pela seleção? Quem? Hulk. Te perguntaram a coisa. Porra, meu pinte. Aí foi de quinta série, aí, ô. Quem é quinta série, até? Seu pai. Eu não sou mais quinta série. Oxe. E você é pai de Lorde? Rapaz, eu vi você falando no gadernal. Não, eu nem vi fanatos e pai, eu vi seu gadernal. Ô, Lorde. Tu já fura? Eu já. Aqui. Esse cara me é cabaço mesmo, né, rapaz? Aqui. Olha pra mim aí, véi. Eu sei gostando. Pô, véi. Você só fala bártia, véi. Você, véi. Você, véi.